Música 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 Olá pessoal, estou bem com vocês O que eu falo é o seu celular E hoje é o início, a mais uma videoaula Ok? Bom Na videoaula de hoje, vamos trabalhar A Zenkutsudat Com a Gedambara Na ultima aula, nós trabalhamos o que? Han Zenkutsudat Então, não vai mudar muita coisa O que que vai mudar? A altura Né? Conforme a gente abaixa Mais a base, nós vamos sentir Mais, né? Mas O peso em si Uma coisa é você fazer a Han Zen Tá? Outra coisa é você Pressionar Pum E fazer a Zenkutsudat Ok? Então, já vai ficar um pouco mais complicado Você vai sentir Um pouco mais a musculatura Tá? É... Os erros, né? Que acontecem São bem parecidos O que geralmente acontece muito Né? Quando você trabalha esse A Zenkutsudat Que Everard é a mais do que a Han Zen É a hora da transição da base Por quê? Você tá pressionado A hora que você vai executar a base O que que consequentemente você faz? Tá pesado, você vai abrir Você abrir o pé Você alivia o peso Você alivia a dor No movimento Tá? Então, não é fazer isso É pressionar E passar Ok? Esse nosso vídeo de hoje Tá? Então, bora lá fazer essa base Ok? Kamai Preparou? Tema 3 1 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 eben pressionados Vamos lembrar de uma coisa muito importante na hora de executar a técnica, qual é essa A importância, braço, leva, vassoura, um, eite, vi, sa, isso, leva, vai, vai, leva, vai, leva, vai, ok? Porque você leva lá em cima e vai, uma vez, é como se fosse um estímulo, você pressiona, pum, solta Exatamente igual, ok? Para dar mais pressão e lembrando, quando você faz esse movimento, né? De um, dois, você pode, vamos pensar agora em brincar A pessoa, né? Entra no soco, no meu abdômen, né? O que eu vou fazer? Eu estou parado, ok? A pessoa entrou no soco do meu abdômen, pum, vou bloquear, acabou de trás, pum, vou tirar Conscientemente eu já posso entrar o golpe, né? Um, eu já bloqueio entrando junto, entendeu? Então, esse é o nosso movimento Muitas pessoas no começo estavam fazendo assim, né? Não, vamos fazer o correto agora Por quê? Nós aprendemos muitas técnicas, diversas, catas, puncais, juntamos, né? Então, a gente voltou para pulir, né? O grosso, o modo grosso que vocês aprenderam, né? Bom, a gente vai pulir esses movimentos, vamos melhorar a qualidade deles Ok, pessoal? Então, ficar muito focado nessa questão de, um, nesse cruzar, né? Vamos falar, varrer, para ficar um pouco mais fácil, como tem muitos senseis que ensinam dessa forma Então, vamos falar, varrer, você vai, 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 ok? Quando for questão de, yedambarai, ok? Então, vamos fazer mais uma volta, ok? Preparou? Ech, ni, sam, pegou? Ech, ni, sam, tamai, re, moço Lembrando uma coisa muito importante também, né? Anzen, alta, Zenkutsu, bem embaixo Certo, pessoal? Vamos procurar não confundir, tá? Anzen alta, Zenkutsu, baixo Certo, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje Espero que vocês tenham me evoluído bastante, aprendido muito E sanado o máximo de erro possível, isso é muito importante Certo, pessoal? Ei, você Pessoal, lembrar de uma coisa muito importante, né? Quem entrar no Facebook, Instagram, YouTube, União Brasil, né? OSC Vão ter diversas vídeo-aulas Muita modalidade, vocês estarem lá curtindo e compartilhando Tá? Espero que vocês tenham vídeos, fotos, vídeos, por quê? Pra gente ter o nosso feedback, vocês vão aprender A gente vai corrigindo, vocês vão evoluindo Esse nosso intuito, tá bom? Bem, até a próxima aula, tem bastante, ok? Tchau Tchau Tchau